Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, hoje eu venho trazer pra vocês um título um pouquinho controverso, né? A verdade é que se não houvessem me recomendado ler esse material, eu não iria ler, simplesmente assim. E eu acho muito interessante a capacidade da Marvel de pegar ideias idiotas, irracionais e muito bostas e transformar num material até interessante. E esse é sim o caso de Jusseiro Máquina de Combate. Então eu tô aqui pra dar aquela desmistificada, de repente vai que você anima de ler esse material e curte, não é não? Em primeiro lugar eu quero agradecer aí o meu amigo Carlos Cambará, lá do Odisseia Cultural. O link do canal dele tá aí na descrição e foi exatamente esse rapaz lá de Cuiabá, esse menino bom, que falou, porra Lucas, você pode ler porque eu garanto que é bom pra caralho e pode parar de preconceito, pode parar de marra que você vai curtir. E falei assim, é, tá bom, beleza. Então fui naquele belo scanzinho, baixei aí as três primeiras edições e fiz a leitura, cara. E vou dizer pra vocês, porra, realmente é muito bom. Jusseiro Máquina de Combate é escrito por Matthew Rosenberg, ilustrado aí pelo Gil Villanova e também tem umas capas muito, mas muito animais, do tal do Clayton Crane. Esse material é bom e você sabe por quê? Porque à medida que você vai lendo, você deu a oportunidade de uma coisa nova, você abriu a sua mente e não adianta ir de mente fechada, não adianta ficar aí no comentário Ah, a nova Marvel é uma bosta, a nova Marvel é uma merda. Meu filho, se você for ficar pensando nisso, você tá assistindo o vídeo pra quê então, sabe? Então eu tô aqui exatamente pra ajudar você, de repente, a ler uma coisa divertida, cara. Não é o Jusseiro mais fodido, mais foda que já aconteceu, inclusive aqui no canal. Acreditem ou não, tem um guia de leitura bacaninha, que infelizmente não deu muito ibope aí, não sei se é porque tava no começo do canal, mas também vou deixar aí no card agora, em cima, e também o link na descrição pra de repente você se situar aí nas histórias mais legais, mais bacanas do Jusseiro, que eu fiz com muito carinho e espero que vocês curtam aí, se vocês ainda não assistiram, claro, deixa aquele like bacana, se inscreve no canal, claro. E é o seguinte, à medida que eu fui lendo o material, eu fui vendo que realmente parecia uma história de Jusseiro. Eu que já li, talvez aí, todas as histórias mais importantes do Punisher, então eu posso dizer que eu tenho uma certa propriedade, uma certa familiaridade com o personagem pra poder fazer esse julgamento, esse discernimento, e de falar isso é uma bosta, ou cara, isso é, tá interessante. E sim, é esse o caso, é interessante de fato. Porque a justificativa é interessante também, então, de fato, parece uma história do Punisher. E quem coloca o Frank Castle nessa armadura do Máquina de Combate, sendo que o Máquina de Combate, né, o James Rhodes morreu lá em Merda Civil 2, né, naquele encontro com o Thanos. Meu Deus do céu, que encontro absurdo, né. Eu falei desse encontro ridículo, dessa morte babaca, isso sim é babaca. Também, já vou deixar no card aí, que é uma série que eu decidi parar, mas desde então, desde esses acontecimentos da morte do James Rhodes, a Máquina de Combate estava aí na reserva. E, cara, Nick Fury procura Frank Castle e fala o seguinte, você é o cara certo pra buscar a parada certa pra mim no lugar mais treta do mundo, e só você, você é o cara, você é o Jusseiro, mano. Você tem que ir lá e você tem que fazer o que você sabe fazer melhor, que é se infiltrar e matar geral mesmo. A ideia parece tosca, a ideia parece forçada, mas é bom você reconsiderar isso tudo, porque, cara, ela funciona. De verdade, o Matthew Rosenberg consegue fazer a porra do Jusseiro Máquina de Combate ser bacana, ser divertido, ser uma história do Jusseiro, plenamente uma história do Jusseiro. E você pensa aí, o Jusseiro lá com seus 50 anos de idade, mano, você pega simplesmente a tecnologia do Homem de Ferro, do Máquina de Combate, e você coloca um veterano de guerra. É um cara que tá acostumado com porrada, tiro de 12, granada, lança granada, qualquer arma, tanque de guerra, porra, o Jusseiro é uma máquina de matar e uma máquina de combate. E daí você coloca esse cara todo travadão, cara, esquisitão, pra pilotar uma tecnologia Stark ou uma tecnologia ponta de linha, e coloca esse cara numa armadura, velho. Ele vai se familiarizar, o tiozão vai dar conta de fazer as coisas que a armadura pode fazer? Não! Não, não vai dar conta. Isso é uma sacada que eu achei muito bacana, que contribuiu de forma positiva pra série. Mano, porque o negócio do Jusseiro é se infiltrar, é muitas vezes com uma sniper de longe ir lá, assassinar as pessoas sem elas nem saberem que ele tá lá. E, mano do céu, é muito bom, proporciona momentos muito interessantes, e contribui positivamente pra trama, porque o Frank Castle, mano, é um tiozão, o cara tem 50 anos, ele vai sair por aí pilotando uma armadura, velho, no melhor estilo do Tony Stark ou do James Rhodes. É óbvio que não. E, cara, quando ele não consegue usar, quando tudo dá errado, velho, beleza, agora ele vai ficar parado, não vai fazer nada. Não. Mano, o Jusseiro sai no braço com a galera, com a armadura do Máquina de Combate. Então é isso, cara. É essa a proposta, o Jusseiro continua sendo o Jusseiro com tecnologia, sempre tecnologia, ele continua sendo o mesmo bom e fodido do Frank Castle. Esse quadrinho também tem belas sacadas sarcásticas, velho. E o melhor é a interação entre a inteligência artificial da armadura e o Frank Castle. Por quê? A armadura foi feita pra não matar. O protocolo da armadura é não matar. E, mano, você acha que o Frank Castle dá ouvido pra inteligência artificial? Você acha que ele não vai matar ninguém por causa de um protocolo? Ele anula todo tipo de protocolo que não permite matar. Velho, ele mata. Ele mata sem dó, ele sai no braço. O cara é simplesmente muito massa. E sem contar que, muitas vezes, quando tem um inimigo ferido, né, a armadura pergunta, olha, esse inimigo aí tá ferido, você deseja fazer os primeiros socorros desse filha da puta? É claro que o Frank Castle tá se fodendo pra um bandido. Valeu a minha leitura, valeu o meu tempo. Eu me diverti pra caralho. E tô aqui pra fazer essa recomendação, né? Se você gosta do Frank Castle, se você curte o Jusceiro e, de repente, torcer o nariz, igual eu mesmo fiz no começo, quando saiu essa notícia, eu falei assim, ai, cara, nada a ver isso aí. Velho, pode ir, pode ir. Não cria muita expectativa, vai lá, lê e se divirta. Claro, por que não? E vou dizer mais uma coisa muito boa, são as capas. As capas do Clayton Crane são simplesmente lindas. Então tá aí uma bela dica do hater pra você. Tem esse material scan, né, tá saindo lá fora. Olha só, eu li algumas coisas de Marvel Legacy e, de repente, não é tudo se jogar fora, não, tá? Estão fazendo um trabalho até bacana aí em alguns personagens e pode ser que a Marvel venha, sim, a surpreender aí nos próximos meses. Quem sabe, né? Realmente a gente quer o melhor pra Marvel, porque a gente quer ler histórias boas, personagens bons do jeito que tem que ser. E é isso aí. Jusceiro, máquina de combate, então. É muito legal. Fica aí a minha recomendação. E, bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, nerds. Valeu!